Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, chegando com o nosso vídeo hoje, nosso vídeo, o último vídeo do mês de março, né, mês de março terminando hoje, 31, e estamos fechando a nossa fase 2 do rosto de Deus, e claro que vamos fazer isso um vídeo rápido, pequeno, para que muita gente veja, e vamos fazer um vídeo diferente, claro, a receita hoje é, eu vou fazer mais tarde, eu não vou colocar no vídeo, porque vamos entregar esse vídeo, esse final, de uma forma diferente. Cada vez que falamos assim, é um vídeo de final, que colocamos aí um título aqui de final, o pessoal pensa que não vai ter mais jogo desafio, que o trabalho acabou, e tudo aí fica uma coisa estranha, quando a gente termina a fase, e o pessoal entende que não vamos mais fazer desafio, que não vamos entregar o trabalho, por isso vamos fazer um vídeo diferente, vamos lá para o nosso tema, que é, olha, o desafio FMV, isso é um produto, vamos terminar esse vídeo de uma forma diferente, entregando para você, entregando para você, um produto, porque, o que falamos o tempo inteiro, é que, a ensinar e aprender, ensina, educa para o trabalho, e ao longo dessa fase 2, o que falamos foi que, você pode empreender com apenas um produto, com apenas um produto, uma maçã, uma pimenta, quer dizer, algumas pimentas, aqui vários tipos aqui de pimentas, mas apenas a pimenta, que falamos muito, que apenas um produto desse, você pode empreender, e é exatamente, disso que vamos falar hoje, entregar para você, um produto, porque, estamos, já até, testando com uma pessoa, que já está implementando, e tentando, e já fazendo, já em andamento, este projeto, apenas trabalhar com uma pimenta, e criar um canal, e postar, e é simples, e fácil, e a forma melhor que você tem, Falamos isso no vídeo 3, que foi o último de ontem, e hoje é o último vídeo, e o vídeo 4, para fechar esta série, esta cena, estas cenas inteiras, e fechar esta fase 2, da nossa novelinha, O Rosto de Deus, porque, a partir de amanhã, começamos tudo novo, formas novas, temas novos, estudos novos, mas, para fechar com chave de ouro, E diferente, para que você, ah, não vai ter mais, mais, jogo, como é que vai ser, o que vai acontecer, é só, fechamento da fase 2, que são, a novela inteira, 3 fases, mas, a novela, tem o principal papel, Educar, todo mundo, educar as crianças, para aprender, ler e escrever melhor, educar o adulto, para ler e escrever melhor, e assim, poder criar suas empresas, seus trabalhos, poder, Sair do trabalho ruim, que está, e conseguir um trabalho melhor, ou, estar desempregado, por falta de treinamento, de conhecimento, Se preparar, para pegar um trabalho, emprego melhor, foi, esse todo, o objetivo geral, da Ensinar e Aprender, com o empreendedorismo, e com as nossas novelas, claro, Tem as historinhas, tem tudo, que o prometido, para o vídeo de hoje, também, é exatamente, falar, como é que está, a questão, lá, da, da aula, Porque sabemos, que a novela inteira, conta a história, de uma aula de arte, mas, também, esta arte, do empreender, que é o que estamos, colocando, também, nesse vídeo de hoje, Exatamente isso, há uma pessoa, já, em teste, fazendo, exatamente, pegando, a pimenta, apenas, e, o objetivo, é criar um canal, tomara que dê certo, e empreender, apenas, com este produto, Porque, falamos, o tempo inteiro, que você, pode escolher, apenas, um produto, e empreender, que é, bem, mais, fácil, você, lidar, do que, você, falar, de educação, dessa, forma, geral, de tudo, como, falamos, Também, falamos, desse assunto, ontem, e, aí, vamos, focar, aqui, no, conteúdo, porque, como, eu, já disse, o vídeo, é, pequeno, que, queremos, que, atinja, várias, pessoas, queremos, que, todos, vocês, vejam, o vídeo, e, até, o, final, Não, entre, no, vídeo, e, veja, um, pedacinho, porque, às, vezes, aqui, o, bem, importante, que, tem, no, vídeo, você, perde, e, vamos, para, cá, para, entregar, E, aí, você, já, sabe, o, que, fazer, você, gostou, você, viu, esse, vídeo, você, se, interessou, você, está, aí, desempregado, você, tem, um, canal, Que, apenas, criou, o, canal, e, está, lá, fechado, ontem, eu, estava, olhando, lá, tem, pessoas, aí, inscritos, no, nesse, né, aprender, MMMJ, com, canal, sem, nada, Então, olha, com, esse, vídeo, de hoje, com, esses, vídeos, esses, quatro, vídeos, que, entregamos, a, série, diálogo, você, pode, encontrar, o, seu, bicho, e, começar, um, canal, E, se, você, ainda, viu, tudo, e, não, conseguiu, fala, conosco, comenta, que, vamos, dizer, para, você, olha, o, que, que, você, gosta, vamos, conversar, com, você, rapidinho, Encontrar, o, que, você, gosta, e, você, fazer, um, canal, independente, de, você, ter, um, emprego, ou, não, porque, um, canal, no, YouTube, não, é, só, para, você, é, gerar, sua, renda, ser, a, sua, principal, renda, Mas, também, para, complementar, sua, renda, que, sabemos, que, um, salário, no, Brasil, principalmente, é, pequeno, e, fica, muito, a, desejar, muita, coisa, que, você, deixei, de, fazer, por conta, de, não, ter, essa, complemento, E, você, pode, com, um, produto, apenas, aquele, que, você, tem, mais, facilidade, você, gosta, mais, que, você, consegue, usar, diariamente, que, você, consegue, vender, para, seus, amigos, mais, fácil, Aquele, que, você, consegue, lidar, falar, esse, aí, que, você, vai, escolher, e, aí, você, vai, fazer, o, seu, canal, e, fazer, seus, vídeos, e, colocar, tudo, bonitinho, E, empreender, com, isso, paralelo, ao, que, você, já, faz, certo? Então, fica, no, vídeo, e, vamos, mostrar, aqui, alguns, algumas, coisas, dos, passos, porque, é, claro, que, não, vamos, entregar, tudo, porque, é, apenas, o, esqueleto, aqui, a, ideia, Para, você, entender, tudo, vai, precisar, falar, conosco, e, entrar, e, se, inscrever, pegar, o, link, tudo, bonitinho, para, você, porque, assim, Não, dá, como, colocar, tudo, porque, é, um, passo, a, passo, para, para, longo, é, tempo, não, é, uma coisa, assim, pegar, e, começar, pegar, e, começar, é, você, abrir, o, canal, escolher, primeiro, você, escolhe, o, que, você, quer, empreender, Como, no, caso, aqui, já, foi, escolhido, a, pimenta, para, esse, canal, aqui, que, é, o, GPG, que, significa, aqui, o, nome da, pessoa, aqui, pimenta, e, aqui, guitarra, Você, pode, aliar, duas, coisas, uma, para, complementar, a, outra, olha, só, porque, guitarra, porque, você, pode, juntar, seus, amigos, fazer, o, churrasquinho, Toca, as, musiquinhas, e, aí, no, final, a, pessoa, prova, a, pimenta, e, depois, sai, levando, suas, garrafinhas, e, você, já, vende, olha, só, uma, ideia, E, tem, inúmeras, ideias, para, você, fazer, essa, foi, a, ideia, do, caso, da, pimenta, que, tem, outras, ideias, aí, por, aí, Dependendo, do, seu, nicho, da, sua, escolha, para, trabalhar, que, vai, depender, do, que, você, gosta, Vamos, lá, para, aqui, senão, não dá tempo, que, eu, quero, esse, vídeo, pequeno, e, bom, como, eu, já, falei, e, aí, vamos, lá, Primeiro, passo, é, esse, você, cria, o, canal, escolhe, o, você, quer, cria, o, canal, e, aí, você, vê, nossos, vídeos, E, você, tem, as, ideias, e, você, vai, fazendo, o, vídeo, o, tempo, inteiro, que, você, precisar, para, conseguir, formar, o, seu, público, E, se, você, já, tem, seu, público, conhecido, você, já, aproveita, eles, mesmo, já, vai, mostrando, já, vai, divulgando, Usa, apenas, o, seu, celular, você, já, consegue, fazer, isso, e, empreender, e, aumentar, sua, renda, certo? Então, olha, olha, só, o, desafio, é, CMV, CMV, é, o, novo, tipo, de, conteúdo, produto, que, estamos, criando, para, encerrar, A, nossa, novelinha, O Rosto de Deus, dessa, vez, de, uma, forma, diferente, entregando, para, você, fechando, com, um, grande, produto, Que, vamos, deixar, também, escrito, o, restante, você, vai, encontrar, o, link, lá, e, você, vai, Vamos, deixar, na descrição, o, link, quando, é, prepararmos, o, o, artigo, escrito, vamos, deixar, o, link, você, vai, entrar, e, você, vai, Ver, esse, vídeo, vai, ser, levado, também, para, outros, vídeos, de, acordo, com, você, escolher, Fica, até, o, final, para, você, ver, e, olha, só, Olha, C, criar, M, mostrar, e, V, vender, é, isso, que, você, vai, fazer, criar, tranquilo, olha, só, temos, o, que, aqui, pimentas, O, que, que, a pessoa, fez, criou, uma, forma, de, levar, pimenta, pronta, saborosa, e, gostosa, Para, os, amigos, para, as, pessoas, conhecido, transformou, um, produto, aqui, já, é, um, produto, Mas, é, normal, a, pessoa, passa, lá, na, feira, vê, lá, um, bocado, de, pimenta, e, não, sabe, preparar, Não, sabe, achar, prontinho, o, que, a, pessoa, fez, desenvolveu, a, a, receita, está, aqui, prontinha, E, é, só, mostrar, para, os, amigos, colocar, mostrar, representar, dizer, o, que, tem, Mais, ou, menos, mostrar, os, benefícios, os, malefícios, direitinho, Porque, se não, foge da questão, é, educar, que, é, o que, já, falamos, é, preciso, você, dizer, Olha, questão, de, quantidade, você, não, vai dizer, olha, não, come, muito, fulano, A, pessoa, come, muita, pimenta, você, não, vai, não, não, come, muito, não, vai, te, fazer, mal, não, Sabe, o, que, que, você, vai, fazer, fazer, uma, pimenta, E, incorporando, produtos, Que, vai, ajudar, aquela, pessoa, que, come, muito, Proteger, também, lá, sua, seu, intestino, e, tudo, E, você, vai, educando, essa, questão, colocando, dosagem, quantidade, E, aí, você, vai, criando, os, seus, vídeos, com, este, artigo, E, você, vai, vendendo, porque, gente, Você, faz, um, um, trabalho, desse, você, leva, anos, um, dois, três, anos, Ninguém, se engane, achando, que, vai, entrar, no, YouTube, E, que, vai, conseguir, logo, vai, conseguir, ganhar, dinheiro, logo, Que, não, é, assim, Algumas, pessoas, até, conseguem, mas, é, muito, difícil, E, aí, o, que, nós, ensinamos, é, que, você, entre, já, com, o produto, E, para, isso, você, é, só, se inscrever, aí, no, canal, Se, você, não, é, inscrito, você, mostra, para, pessoas, que, você, conhece, Que, não, estão, inscritos, ainda, para, ver, essas, dicas, E, aí, você, se, inscreve, em, os, nossos, cursos, Principalmente, aquele, que, já, falamos, lá, ontem, Que, é, aquele, que, onde, deixamos, 30, tipos, De, produtos, que, você, pode, empreender, E, sem, fugir, do, tema, educação, E, sem, fugir, dos, temas, das, diretrizes, do, YouTube, Que, é, o, que, nós, também, ensinamos, aqui, E, você, cria, o, seu, negócio, paralelo, ao, que, você, faz, Ou, como, principal, negócio, e, você, vai, trabalhar, com, isso, Claro, Que, este, nosso, vídeo, não, tem, promoção, paga, Nada, disso, por, enquanto, ainda, No, dia, que, eu, tiver, um, vídeo, que, alguém, me, pagar, alguma, coisa, Eu, conto, eu, falo, que, contei, promoção, paga, direitinho, Por, enquanto, esses, não, tem, o, nosso, objetivo, é, só, levar, mesmo, a, educação, Forma, de, trabalho, que, a, nossa, principal, primeira, proposta, Que, é, educação, para, o, trabalho, É, isso, que, estamos, fazendo, ainda, Enquanto, tentamos, sonhando, sonhando, com, essa, tal, monetização, Que, é, muito, difícil, Que, você, tem, que, passar, para, aquele, processo, de, Google Ads, Não, sei, o, que, que, aí, eu, me, pega, toda, Pronto, vamos, fechar, aqui, no, foco, Por, isso, que, mais, que, que, nós, ensinamos, Gente, comece, mas, comece, com, produto, Não, comenta, o, mesmo, erro, que, eu, não, Comece, com, produto, para, você, já, ir, gerando, uma, rendinha, Principalmente, se, você, é, um, pai, de, família, E, imagina, se, você, vai, fazer, o, que, eu, fiz, ficar, aqui, dois, anos, Não, sei, quantos, anos, tentando, e, ainda, Nem, sabe, o, que, vai, acontecer, nem, conseguiu, Bater, as, métricas, ainda, Então, você, vai, precisar, começar, assim, com, um, produto, E, por, isso, que, criamos, aquele, Treinamento, lá, onde, mostra, várias, Dicas, de, você, empreender, E, agora, enilçamos, mais, ainda, Colocando, olha, com, isso, aqui, você, consegue, Ou, com, apenas, com, isso, aqui, você, consegue, Como, no caso, da, pimenta, você, vai, falar, Do, cultivo, do, plantio, das, quantidades, Das, qualidades, dos, tipos, E, é, tanta, coisa, comer, com, a, semente, ou, não, Como, é, que, tipo, qual, que, pode, Colocar, qual, na, comida, na, panela, não, sei, o, que, Tanta, coisa, sobre, pimenta, Que, você, vai, fazer, milhares, de, vídeos, Você, vai, ganhar, dinheiro, Apenas, falando, de, pimenta, E, mostrando, pimenta, vendendo, pimenta, E, fazendo, o, que, você, quiser, com, pimenta, Então, Este, vídeo, é, importante, você, ver, Por, isso, vamos lá, os passos, aqui, Que, eu, só, vou, mostrar, rapidinho, aqui, como, eu, faço, Porque, eu, não, vou, entregar, tudo, agora, aqui, dessa, vez, Porque, gente, Isso, é, um, curso, é, um, treinamento, Se, você, se, interessou, por, este, curso, Além, de, ser, pimenta, ou, não, É, claro, que, a, pimenta, eu, já, falei, que, tem, uma, pessoa, interessada, você, Se, quiser, aí, ou, não, Você, vai, só, entrar, em, contato, para, pegar, Comprar, para, você, ver, que, a, pimenta, vale, a pena, O, objetivo, desse, não, é, fazer, propaganda, da, pimenta, e, sim, Mostrar, que, você, pode, pegar, apenas, um, produto, e, começar, a, empreender, Hoje, você, que, está, aí, com o seu, canal, sem, nenhum, vídeo, Começa, escolhe, um, outro, produto, Um, outro, nicho, um, outro, tema, E, começa, a, fazer, seus, vídeos, e, pergunta, Olha, eu, sou, desse, jeito, assim, e, eu, não, quero, aparecer, Eu, tô, vergonha, de, fazer, vídeo, Ou, meu, trabalho, é, esse, ou, não, sei, o que, Pergunta, no, comentário, que, eu, vou, te, dizer, É, certinho, olha, faça, isso, 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 faz, o seu, vídeo, assim, 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 Vou, te, fazer, exatamente, isso, então, não, tem, porquê, você, Criar, um, vídeo, e, Ficou, um, canal, e, ficar, aí, sem, fazer, nada, Mesmo, porque, dentro, desse, produto, aqui, que, criamos, Vamos, dar, ideia, e, ajudar, o, youtube, Banir, até, sei lá, Porque, já, existe, isso, não, é, ideia, nossa, só, Já, existe, isso, canal, inativo, A, pessoa, cria, um, canal, e, fica, lá, Seis, meses, depois, esse, canal, não, tem, mais, valor, Por que, vai, ficar, um, canal, parado, ocupando, lá, o, canal, parado, Se, nada, faz, se, nada, mostra, Esses, canais, já, certamente, Serão, tirados, daí, Então, aproveita, e, começa, a, trabalhar, no, teu, canal, Porque, não, é, tão, difícil, assim, gente, Se, você, seguir, com, alguém, te, explicando, te, ensinando, Claro, se, você, ficar, sozinho, quebrando, a cara, o, tempo, inteiro, Vai, dar, trabalho, vai, ser, ruim, Mas, se, você, seguir, sozinho, Se, seguir, dicas, alguém, assim, que, te, ensina, Você, vai, conseguir, fazer, sem, ter, Tanto, as, dores, de, cabeça, Por, isso, que, nós, nos, preocupamos, para, mostrar, para, falar, Tipo, desse, aqui, Então, gente, eu, só, quero, que, vocês, entrem, comentem, Se, esse, assunto, assim, é, interessante, Se, vocês, gostariam, de, saber, mais, desse, assunto, De, como, escolher, um, produto, e, trabalhar, assim, E, aí, vamos, desvendar, para, você, Essa, questão, aqui, CMV, Porque, aqui, está, todo, programado, Mas, aqui, já, é, um, outro, passo, lá, na frente, Para, outros, vídeos, Aqui, está, todo, passo, a passo, do, projeto, inteirinho, Deste, novo, produto, da, ensinar, e, aprender, Para, fechar, essa, fase, O, rosto, de, Deus, Você, liga, olha, você, pergunta, você, comenta, Olha, tem, pessoas, que, está, ligando, muito, no, meu, zap, E, eu, não, consigo, não, está, chamando, Eu, não, consigo, atender, eu, vou, tentar, ajeitar, isso, E, porque, o, melhor, É, você, entrar, no, canal, e, deixar, o, comentário, E, dessa, forma, eu, vou, visualizar, Mais, cedo, mais tarde, qualquer hora, Eu, vou, visualizar, e, vou, responder, para, você, sim, Deixe, um, comentário, no, canal, Porque, às, vezes, eu, estou, aqui, Estou, nos, vídeos, Se, você, ligar, no, celular, no, zap, tudo, Eu, não, vou, conseguir, te, atender, Então, deixe, aquele, comentário, Se, seja, lá, o, objetivo, do, seu, comentário, Deixe, o, comentário, no, vídeo, Que, isso, vai, chegar, até, mim, Bem, mais, fácil, bem, mais, rápido, certo? E, aqui, está, todo, o, projeto, tudo, bonitinho, E, aí, você, vai, poder, parar, aí, o, vídeo, olha, E, ler, e, ver, E, aí, você, não, conseguiu, entender, alguma, coisa, Você, pergunta, porque, o, objetivo, Não, é, entregar, essa, via, agora, É, entregar, você, claro, No, texto, escrito, tudo, bonitinho, Porque, olha, só, Esse, aqui, é, um, vídeo, É, um, artigo, pronto, aqui, Para, um, tipo, de, De, pessoas, Mas, quando, você, entrar, lá, no, comentário, E, falar, Vamos, entregar, exatamente, as, dicas, para, você, Como, eu, falo, sempre, as, pessoas, Quando, você, entrar, e, se, escrever, no, vídeo, Que, tiver, um, vídeo, lá, Provavelmente, não, vai, ser, para, você, Vai, ser, para, outra, pessoa, Que, já, entrou, lá, Que, já, era, inscrito, Que, já, tinha, visto, E, entreguei, para, ele, Aquele, vídeo, E, aí, para, ter, um, vídeo, para, você, Você, terá, que, entrar, e, chegar, no, Na, barra, de, comentário, E, para, você, fazer, isso, é, simples, Você, abre, e, viu, vídeo, Aí, você, compartilha, Quando, você, compartilha, Vão, te, pedir, lá, Fale, alguma, coisa, sobre, o, vídeo, que, você, compartilhou, E, aí, agora, você, coloca, a, sua, O, questão, Você, faz, o, comentário, Só, assim, você, vai, poder, comentar, E, vai, chegar, em mim, Também, na, É, a, forma, que, você, encontra, o, lugar, de, comentário, E, aí, você, vai, ter, Tudo, isso, explicadinho, Não, para, esse, aqui, Mas, sim, para, você, Certo? Foi, mais ou menos, para, isso, o, nosso, vídeo, de, hoje, Dizer, que, hoje, 31, de, em, de, março, Estamos, finalizando, Esta, fase, 2, Aqui, a, fase, 2, Nem, colocamos, aqui, estamos, A, fase, 2, da, novela, O, rosto, de, Deus, Porque, semana, que, vem, A, partir, de, dia, primeiro, amanhã, Já, chegamos, com, a, com, alguma, coisa, nova, Para, começar, a, fase, 3, E, aí, para, fechar, com, chave, de, ouro, bonitinho, É, entregar, um, 3, com, um, projeto, Pronto, fechamos, isso, aqui, ok, Não, estou, colocando, desafio, Porque, eu, sabia, que, não, ia, dar, para, fazer, tudo, isso, O, desafio, vai ser, você, entrar, aí, comentar, Falar, se, gostou da, ideia, De, finalizar, essa, fase, assim, Se, você, Gostaria, de, participar, e, como, Se, você, tem, vontade, de, criar, um, produto, novo, E, fazer, perguntas, referente, ao, vídeo, Porque, agora, vamos falar, o, que, rapidinho, Sobre, a, questão, lá, da, escola, para, fechar, Quando, começamos, o, primeiro, capítulo, na, primeira, fase, Falamos, que, a, professora, entra, na, sala, E, pede, para, as, crianças, para, os, alunos, dela, Escreve, desenha, aí, o, rosto, de, Deus, Deixa, eu, mostrar, aqui, na, camisa, O, formato, do, rosto, de, Deus, Desenha, aí, o, rosto, de, Deus, Mas, isso, aqui, é, o, que, a, gente, imagina, Que, é, que, o, rosto, de, Jesus, Ninguém, sabe, o, rosto, de, Deus, E, aí, as, crianças, estão, lá, ainda, até, hoje, Desenhando, fazendo, tentando, encontrar, o, rosto, de, Deus, Entra, aula, sai, aula, o, diretor, entra, e, sai, E, muda, e, na, próxima, aula, termina, na, próxima, aula, termina, E, o, tempo, vai, 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 Porque, a, partir, de, amanhã, na, fase, três, É, que, vamos, ver, em, que, pé, eles, estão, Onde, o, desenho, está, quem, já, colocou, o, que, Vimos, aí, também, que, colocamos, já, mostramos, o, rosto, Hoje, deixamos, enquete, para, saber, o, nome, disso, aqui, Não sei, se, quem, botou, ou, chama, de, bruchecha, mas, tem, outro, nome, é, Pau, pré, vai, mas, Pau, pré, vai, aqui, no, olho, mas, tem, outro, nome, aqui, É, enquete, para, você, responder, Porque, estamos, ainda, formando, este, rosto, de, Deus, Que, sabemos, que, não, é, apenas, um, rosto, físico, mas, um, rosto, bem, maior, Por, isso, é, que, vamos, ainda, a, partir, de, amanhã, De, continuar, desvendando, estes, mistérios, Mas, só, vai, ter, êxito, ter, resultado, se, você, é, claro, Entrair, e, dar, sua, participação, e, dizer, assim, olha, Para mim, seria, dessa, forma, assim, 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 e, aí, você escreve, certo? Porque, só, podemos, dizer, que, temos, um, rosto, de, Deus, formado, Quando, vivermos, um, mundo, tranquilo, um, mundo, de, paz, um, mundo, sem, violência, Um, mundo, com, pessoas, empregadas, com, pessoas, tranquilas, ganhando, seu, dinheiro, E, principalmente, realizando, os, seus, sonhos, que, é, o, maior, objetivo, de, todo mundo, na, terra, Que, é, realizar, sonhos, certo, gente? Então, entra, e, fala, se, você, é, uma, pessoa, realizada, Se, você, é, uma, pessoa, que, já, consegue, visualizar, esse, rosto, de, Deus, comenta Porque, sabemos, que, aqui, é, o, rosto, de, Jesus, mas, o, rosto, de, Deus, é, uma, coisa, bem, maior, bem, mais, complexa Então, entra, aí, e, deixa, o, seu, comentário Porque, estamos, reunindo, pessoas, todos, participantes, é, que, estamos, juntos, para, formar, este, rosto, de, Deus É, o, que, vamos, continuar, falando, amanhã, não, sabemos, ainda Vamos, ver, aí, entrar, e, pesquisar, para, ver, a, enquete, que, deixamos, aí Bom, dia, com o título, para, o, rosto, de, Deus Não, não, obrigado, agora, não Ok, bom trabalho, boas vendas É, assim, ó, é, cada um, fazendo o seu Mas, independente, de, seu, trabalho, assim, saindo, nas portas, vendendo Você, pode, tirar, um, tempinho, em casa, para, fazer, os, seus, vídeos E, entregar, e, falar, daquilo, que, você, deseja E, principalmente, como eu estava, falando, que, me perdi, todinha, aqui Como eu estava, falando Juntos, é, que, formaremos, este, rosto, de, Deus Quando, conseguirmos, ver, um, mundo, tranquilo, de, paz, de, pessoas Principalmente, pessoas, com, seus, empregos, como, vimos, aí, olha Cada, um, feliz, da, vida, mostrando, seu, produto E, aí, aqui, nós, ensinamos, aprender Você, tem, a, possibilidade, de, criar E, encontrar, aquilo, que, você, gosta, de, fazer Para, ser, o, seu, produto Criar, mostrar, e, vender Como diz, aqui, o, vídeo, de, hoje, olha Criar, mostrar, e, vender Este, é, o, nosso, produto Um, projeto Que, vamos, terminar, de, divulgar E, mostrar, na, etapa, 3 Mas, antes, você, entra, aí, e, deixa, seu, comentário Diz, o, que, você, sonha O, que, você, tem, vontade, de, fazer O, que, você, gostaria O, que, você, já, tem, em mente, para, trabalhar Que, aí, vamos, adaptar, tudo, isso, aqui A, este, projeto E, você, vai, caminhar, conosco Para, conseguir, realizar, este, sonho Porque, é, juntos Caminhando, juntos Que, formamos, o, rosto, de, Deus E, que, seremos, felizes E, com, sonhos, realizados Certo? Vamos, fechar, aqui, direitinho Falando, do, rosto, de, Deus Falando, de, paz Terminando, com, pimenta Para, ser, bem, animado Bem, apimentado Bem, alegre Fervoroso Porque, as, coisas, de, Deus Não, é, morna É, quente Animada Sonhando, alto E, em, busca Porque, estamos, apenas Finalizando A, etapa Dois E, rumo A, etapa Três Certo? E, assim, foi o nosso Vídeo, para, hoje Beijo, no coração De, todos E, até, o nosso Próximo, vídeo Se, Deus, quiser Vou ver, como é que eu faço Aqui, assim Pronto Vai, ficar igual Primeiro Mas, já, tem fotos Aí, diferentes E, eu, coloco Beijo, no coração De todos Comenta E, entra E, vamos juntos Para contar Essa nova história Neste mês De abril Que seja Realmente aberto Com muito sorriso Muitas realizações Muitos sonhos Muita arte Para todos Ok? Beijo vocês Lá nos comentários Tchau 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 Tchau